É... Tá bom. Ai... Nossa Senhora... O Odd, tá bom pra você? Tá, tá... Tá ouvível. Ah não, tudo bem, então. Ixi... Como é que eu vou... Mano, eu já assisti tudo, só que eu não lembro de nada. É, então, eu também ouvi no Ray Station. Ah, tá sem. Vou aumentar o meu aqui para o som. Olha. Arb. Muito louco, muito louco. Nossa, mano, ele... A animação não é boa, mas tipo, não é bem feita, mas a história é bem... boa. Então, velho. E tá dublado, vamos dar uns super créditos para esses caras. Aham. Ó lá, ó lá, ó lá. Não lembro de nada. Pode que eu vou ter que deixar a luz acesa, pá. Não fica com medo. Não, 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 não. É, tá me ouvindo? Opa, opa. É. Sim, eu tô te ouvindo. Olha. Ok, você está no corredor principal. Encontre a sala de segurança com o sistema para copiar todos os arquivos de... Ei, colega, quantas vezes você já não me disse isso? Eu entendi. Toma. Sim, desculpe. Isso é muito importante. Mas ele mandou, ah, calma muito. Continua me informando. Que lugar. É, tô ouvindo. Ei, Rich, eu já tô vendo o corredor. Ei, parece que vi alguma coisa na sua direita. Parece um animatronic velho. Vai chegar. É ele que vai te matar. Aqui está ele. Mas não dá pra encostar. Tem uma cerca bloqueando o caminho. Sem chance de pegar. Você pode pegar o corredor para chegar na sala. Vamos. Pô, nossa, velho. Isso é louco, mano. Nossa, nem lembrava disso. O rato todo deformado. O rato todo deformado. O que os caras mandam de noite? Então... Os arquivos. O que que tem dentro deles? Velhos artigos do guarda de segurança. Talvez alguma chance de achar... Esse é o restaurante do 2, né? Que tinha o Puppet ainda. É, é o 2, é. Não sei. Richard. Um dos canos está soltando gás. Eu pensei que esse lugar era abandonado há duas décadas. O que tem aqui? Eu não sei. Eu tenho uma má sensação sobre isso. É... Richard, tem uma mensagem no monitor. O que eu faço agora? Richard? Puta, você perdeu o contato com o cara. Ah, droga. Acabou o sinal. O que eu deveria fazer agora? Um vazamento de gás detectado. Um... 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 Do um pano de controle. Você vê? É... Eu tô vendo. Ok. Aperte o botão verde. Ele abrirá a porta do outro corredor. Ok... Não, eu tô. Não, esse é o restaurante do mundo! Eu não quero você quer lado de novo. É mesmo. E também tem os bonecos quebrados, que só tem no 2 Então, mas não tem os novinhos lá Esqueci o Fred lá, um fofinho Somos dois, meu amigão Nossa, eu achava muito que ele ia pegar a mão dele, velho Oh, boa Eu tô com o chip Eu tô dando um fora daqui, tá ligado? Tá ligado, eu vou embora Meu irmão Mas que... Olha que cara, filho top Mano, ele é imbecil, né, velho? Não, vai embora, é um lugar assombrando Banheirinho humilde Nossa Eu já tava me cagando, já não sei Eu já teria saído correndo, já É Tem uma passagem secreta? Tem Ih, nem lembro Richard, você tá vendo isso? Richard? Ih, vai embora, parça, vai embora, mano E o que temos aqui? Nossa, olha ali o capiroto, mano Saia daí O pior é que se ele não tocasse em nada Tipo, eu ia só ficar assustando mesmo Porque ninguém ia acordar, mas... Não Olha, todo coisado... Mano, o Springtrap é o mais bem feito, na minha opinião É o mais chave que tá Ele é um dos animatronics mais fortes, né? Também É, então É o caso que é o Purple Guy, né? Purple Guy não é um animatronic Mas agora ele é É verdade É verdade, né, ele ia colocar dentro do corpo do Springtrap, lembrei Inclusive, nós veremos isso na série de Pinop 3 Olha lá, mano, que imbecil, mano Que imbecil, velho Ah não, mano Sai daí, parça Mano Meu Deus Porra Ele acorda... Mano, ele acorda logo o Ken, velho Meu Deus A porra, mano Eu vou me assustar mais com a moto do que com o bicho, velho Mas é um cabaço, né, mano? Mas é um cabaço, né, mano? Abra tudo Cê tá maluco, velho Claro, né? Por que não cair? Típico, né? De filme de terror, sério Porra 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 N Wesley Ó o olho do bicho Uh Ê Que porra é essa, véi? Mano, eu não lembro de nada, eu tenho Alzheimer. Ah, eu também tô. Eu não lembrava que ele ficava dessa forma. Dos que se transformam, o Bonnie é o que fica bem melhor. O da Chica é o mais estranho, véi. Olha! Eu não entendi porque eles são refeitos, tipo, automático. Chegou a hora das pessoas entenderem que são mais fracas do que inúteis. Eu ia mostrá-las o verdadeiro caos. Acabou. Caralho, véi. Bora pro segundo? Bora. Nossa, cê é louco, véi. Pô, eu tenho um final alternativo. Do primeiro episódio, quer assistir o final alternativo? Bora, bora, bora. Acho que o cara morre. Bora ver... Esse vídeo é apenas um final alternativo do episódio 1 de Five Nights at Freddy's. Tá, deixa eu ver isso, ó. Pra você poder ver o episódio 1 inteiro e fã dublado, o link vai estar me esquecendo. Ah, não, já começa direto daquela parte, beleza. Aham. Não, beleza, beleza. Pelo menos não tem que cortar. É que ele mexe... Não, é... Não, é... Mas quebra automaticamente as boas? Ah... Sim. Por causa do ar. Aham. Puta merda, véi. Vai embora, mano. Ou se esconde, sei lá. Maluco, se considere morto. Se considere morto, mano. Poxa, mandou o dublador. Poxa, cadê você? Poxa, mandou o dublador. Poxa, cadê você? Droga. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? É só na cabeça. Isso não tá acontecendo. E, você vai, poder, 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 poder... As derrotas, você vai. Poxa, tudo não pode. Não... Isso não pode estar acontecendo. Não pode estar acontecendo. Vai começar a apagar os infinitosos de TV, beleza? Descento. Choro, aliás. Aham. Aham. Nossa, imagina o Foxy aí. Nossa, sei lá. Nossa... Oh, não. Poxa, pare a gente comigo. Vamos lá. Olha lá. Sabia. É o Foxy Oitenta e sete, você viu? Uhum É o Foxy Quebra essa porta, véi Mano, tô ficando tenso, véi Nossa, essa sala do 3, né? Essa sala do 3, se eu não me engano Não, é a do 1 Tem um palco, eu acho É mesmo, pode ser Ai, foi pra vocês ficar esperando para ver Oh, é o Foxy Não, é o Freddy Não Parada aí Parada? Ah, o Foxy Puta, aí vai chegar logo o Springtrap Pra trás Pra trás Pra trás Ok Olha que caro meio de, que caro meio de, vai deixar ele passar Não 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 Por favor não Por favor não Você nos libertou Você vai ser compensado Vai colocar ele no animatório. Ah, beleza. Tá, ele literalmente fez ele. Acabou. Vai, como é que faz pra vencer eles? Vai chover, irmão. Tá bom, né? Tá bom, bora pro episódio 2 então. Vambora ver aí. Olha lá, é 3 minutos que eu tô falando. Curtinho, curtinho. Dá pra ver tudo em um dia. Cara... Pena que um episódio pra lançar demora o que? Uns 3 meses? Ah, então. Nó, eu lembro desse episódio. A construção foi congelada e não precisamos mais trabalhar neste local. Vamos lá. Sério? O que aconteceu? Ah, festejando. Foi cancelada pelo supervisor. Descobriu-se que a construção era ilegal. Do subsolo, muito perto aqui da superfície, tem um encanamento de esgoto que leva diretamente à cidade. Era muito perigoso construir uma fábrica nesse tal lugar. Portanto, todos nós e tudo isso aqui seramos transferidos para um outro local semana que vem. Dessa vez dentro da faixa da cidade. Eu sabia que esse dia ia ser bom. Gente, vamo brindar. É, com certeza. Oh, David, sabe o que a minha esposa fará? Se depois do trabalho ela vira sentir esse cheiro de álcool em mim. E eu estou dirigindo. Ou você quer voltar para casa? Eu sabia, seus fracotes. Então vamo sair daqui logo, vai. O cara leva a bebida alcoólica para o trabalho. Né? NÓ! Nossa, não. E ele vai lá ver. Esses ratos. Não, não. A voz te chamando ele. Uhum. Socorro. Não. Ah, beleza. Socorro. Woody. Dave. NÓ! Mostra droga! Beleza, logo o Kang tá aí. Corre, Woody. Dave. Ah, mano. Não, tudo bem que tinha uns tijolos ali, né? Ele deve estar todo desesperado, que nem... Beleza. Não. Não. Puta... Ah, o Homem-Aranha ali atrás. Mano, o Springtrap é o que mais dá medo, velho. Olha essa porra, mano. Tem uma... Tem as duas mãos do Purple saindo dele. Você sabe, mesmo um animal ferido, ele continua tentando sobreviver até a sua última respiração. Mas vocês, humanos, se consideram a forma mais perfeita da vida no planeta Terra. Mas se empurram quando estão em apuros. Isto... me deixa tão furioso. Mas... está bem. Eu vou te fazer melhor. Ah! Ele é... Ele é... Ele é... Ele é... Como é que é? Como é que é? Ele é colocado dentro de um animatronic. Qual que é? Nossa! Não é o Golden. Hum... O Golden não tem nessa série. É, eu acho que vai mostrar no terceiro episódio. Quem que ele... Mano, ele tipo... Ele fala dos humanos, só que ele era um humano. É, então. É porque ele é um hipócrita de merda. Cara... Cada vez mais eles vão ficando mais forte, velho. É o do quadro. É o do três, cara. Mas o Fred... Aquele Fred ali é do quadro, tipo. O Bonnie é o mais humilde. E poucas ideias. Ah, ele pega a cabeça do Freddy. Ai, mas o do bom ele... Io... Ai, que nojo! Ai, ele fica corrompido. É mesmo, não? É o do quatro. Pode desfaz. Bicho, o Harry foi ali... Ah, velho. Olha essa porra, mano. Não, não, Bonnie, não. Ah, não, mano. O Bonnie é o mais humilde, velho. Ele tá lembrando, aí o Springtrap vai colocar um bagulho nele de novo, mano. Certeza. Corre, filho. Tem que tirar isso do Springtrap, velho. Que desgraçado, mano. Mano, ele acaba muito rápido, velho. Acabou. Ah, tá. Ah, aquele cara lá. Bem, bom dia. Bonnie. Não, fica longe de mim. Ah, vamos lá. O que ele fez, velho? Se eu quisesse te matar, eu já não teria feito isso. Ah, então, o que você quer comigo? Olhe pra você. Você trabalha em canteiro de obras com inúteis. Você acha que algo vai mudar aqui? Você acha que alguém pelo menos vai ajudá-lo a crescer? Não, porque ninguém se importa com você. Essas pessoas na cidade estão olhando para pessoas como nós. Eles jogam pedras em você. Só por pensar. Pessoas. Mas, muito em breve. Você e eu vão te mostrar ao mundo quem é fraco de verdade. É o do 4, o Foxy do 4. Vai gostar do novo visual. Nossa, beleza. Aí, pegou a alma. Pegou a alma. Isso é da hora se eu pegasse a minha alma e colocasse no animatron. É, contanto que você não sinta a dor e ninguém tem a medo de você. É o Golden Freddy. É o Golden Freddy. É, é mesmo. É o Nightmare, cara. Ah, é. O Bonnie ainda. Nightmare Freddy? Ah, é o... Não, calma. Pera, eu não sei, velho. Eu não sei se é o Freddy ou o Bonnie. É, é o Freddy. É o Freddy. Cara, que porra é essa, mano? É muito louco, velho. Parece o Predador. Tem mais episódios? Até o quinto. Tá, a gente tá no 3. Ele acordou na escuridão. Após 23 anos, ele voltou à vida. Onde? Onde estou? Ele lembrou apenas o momento de sua morte. O que aconteceu comigo? Cheio de dor e sofrimento, ele acabou perdendo sua aparência humana. E o único desejo que lhe restou foi vingança. William Afton, ou agora Springtrap, voltou à vida no mesmo lugar onde ele se foi. As crianças, ou melhor, suas almas, que fizeram isso com ele, adquiriram a forma de animatronics e viveram em uma pizzaria abandonada. Eles ocasionalmente assustavam viajantes aleatórios e aventureiros, mas não faziam mal a ninguém. Assim foi até o momento em que seu passado retornou a eles. Por 23 anos, fora dos muros de sua casa, o monstro descançou. O monstro que eles criaram. Ninguém poderia resistir ao Springtrap. Ele era maior, o mais feroz. Desmembrando todos os animatronics, ele ficou dentro da pizzaria abandonada. O Springtrap decidiu resolver o enigma deste lugar. Por que todos aqueles que morreram aqui retornaram à vida de uma forma ou de outra? Talvez, quando ele encontrar a resposta, ele consiga recuperar sua aparência humana. Caralho, eu não entendi, foi porra nenhuma. Caralho, eu não entendi, foi porra nenhuma.